E nesse bloco do Viver Bem a gente vai falar sobre sorrisos, sobre tratamentos ortodônticos. Eu estou recebendo aqui o ortodontista Rogério Laviola, que é membro do Centro Avançado em Sistema Autoligado, que é exatamente esse tipo de aparelho que oferece aí várias vantagens quando a gente fala em estética e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom dia, Rogério, bem-vindo. Bom dia, bom dia Juliana, bom dia a todos em casa, tudo bem? Bom dia. O que é que tem de diferente nesse aparelho? Que eu estava vendo que tem os brackets, mas ele é diferente do convencional? Com certeza. Os brackets, na verdade, o aparelho autoligado, ele tem uma vantagem que não oferece o atrito da borracha, daquela borrachinha famosa que todo mundo ligava colorida e tal. E esses aparelhos estéticos, eles são até invisíveis a uma certa distância, né? Os aparelhos autoligados, eles oferecem uma vantagem na relação de tempo de tratamento. Ele consegue encurtar muito a relação de tempo de tratamento, né? O aparelho autoligado, ele tem essa proposta de conseguir fazer alguns movimentos e algumas mecânicas que são mais difíceis dos aparelhos convencionais, né? E ultrapassa bastante a limitação dos alinhadores, que são transparentes também. Então, nesse caso, os aparelhos autoligados estéticos, eles têm a vantagem da estética, como os alinhadores, né? Que são aqueles aparelhos que encaixam, como o Invisalign, o Compass, enfim, alguns aparelhos que são praticamente invisíveis. E ele tem as benestes do aparelho convencional, que ele serve para várias mecânicas e vários casos que podem ser utilizados em menor tempo. É isso que eu ia perguntar, porque os alinhadores, eles são específicos para determinados casos. E quais são os casos em que a gente pode encaixar aí o tratamento com os autoligados? Praticamente em todos os casos, tá? Os casos de extração dentária, os casos de alinhamento, os casos de expansão, os casos de compensação, ou seja, aqueles casos que são de cirurgia ortognática e que o paciente quer fazer um tratamento compensatório, até certo grau a gente consegue fazer com resultados excelentes, né? A vantagem principal dos aparelhos estéticos, autoligados, é aquele sistema de menos consultas, ou seja, você precisa ir menos vezes ao profissional, né? Ao dentista, né? Você tem um resultado bem mais rápido do que o aparelho convencional, né? E tem o fator estético envolvido, porque ninguém quer ficar usando aparelho também, depois de uma certa idade, ficar cheio de metal na boca, né? Então, nos procuram os pacientes adultos, principalmente, e falam, ah, eu não quero usar aparelho. Quando a gente mostra, normalmente, os aparelhos autoligados estéticos que a gente tem, policristalinos, aparelhos cerâmicos, eles se convencem que é um aparelho legal e acabam utilizando, e quando experimentam, falam, poxa, que legal, então é bem mais confortável, né? Eu já tive casos de paciente, falam, ah, não, eu vou colocar um aparelho mais simples e tal, e ele conheceu uma pessoa que estava com esse tipo de aparelho, e falou, gente, eu não consegui observar, eu vi o aparelho só a uma certa distância, quando estava bem pertinho do que eu vi. Então, eu quero trocar meu aparelho. Então, assim, se oferece uma estética, um tratamento mais rápido com relação aos aparelhos convencionais, e praticamente a casuística dele é muito mais ampla, né? Você atinge um número de casos e volume de casos bem maior, entendeu? Agora, como é que é o planejamento para essa definição do aparelho? É, primeiro nós fazemos uma documentação, né? Uma documentação ortodôntica, essa documentação ortodôntica básica. Hoje em dia, está se falando muito em tecnologia 3D, ou seja, a gente está fazendo, tem uma série de circunstâncias que a gente pode fazer com os moldes em 3D, as tomografias estão em alta, ou seja, a gente está fazendo um diagnóstico digital, né? Mas também o diagnóstico convencional não é menos importante, né? Então, o que que acontece? Você tem uma infinidade hoje de exames e exames complementares que facilitam muito o diagnóstico e o plano de tratamento com muito mais exatidão que existia há um tempo atrás. Eu imagino. Quanto mais tempo você perde aí nessa questão do diagnóstico, do planejamento, o resultado sai mais previsível possível e eu acredito até que no menos o tempo mais curto, né? Com certeza, Liliana. O tempo, esse timing é fundamental quando a gente fecha o diagnóstico, o planejamento, e faz aquele tratamento de uma forma linear, o tempo de tratamento, ele é infinitamente menor. Quanto tempo, geralmente? Tem uma média aí ou varia de caso pra fazer? É, antes nos aparelhos metálicos, com borrachinha e tal, você tinha uma média aí de mais ou menos 2, 3 anos, até mais, dependendo do tipo de tratamento, né? Devido ao atrito dos fios e tal. Com aparelhos autoligados, hoje a gente tem tratamento de 6 meses, tratamento de alguns meses, 2, 3, 4, 5 meses. Então, assim, são tratamentos muito mais rápidos, com uma eficácia tão boa quanto, e com uma estética, preservação da estética do paciente, né? Então, assim, o paciente hoje não quer entrar no seu consultório, quer ficar de aparelho por muito tempo. Ele quer chegar, resolver, quer ir embora, ele quer fazer outras coisas, ele quer fazer um clareamento, ele quer fazer muitas vezes, ah, tem uma imperfeição com relação à anatomia desses elementos dentários, pra fazer lentes de contato. Então, o próprio rehabilitador oral nos solicita que façamos a parte de ortodontia, né? De harmonização dentária, a fim de ter uma oclusão melhor, pra que possa ser feito algum tipo de outro trabalho, ou até mesmo pra conclusão daquele caso pro paciente, né? Foi-se o tempo, né? Que a gente ia pro dentista só pra fazer a obturação, tirar a cara. Foi-se o tempo. Hoje em dia, graças a Deus, os pacientes, eles já têm uma certa conscientização, né? Muito dificilmente hoje a gente vê pacientes com 18, 19 anos com carie, a gente tem muitos pacientes com 20, 22, 25 anos sem nenhuma carie, sem, nunca tiveram carie, principalmente nas regiões onde começou o abastecimento de água, né? A floretação dessa água já foi, já era em larga escala, mais de 30 anos, então a gente tem casos aí de pacientes com 30 anos de idade que não tem nenhuma restauração, que nunca teve carie, mas que tem os dentes desalinhados, desnivelados, e que querem colocar o sistema de oclusão deles com mais harmônico, né? Com sorriso em harmonia. Com sorriso em harmonia. Então, assim, não é só estética. A gente, na verdade, a gente tem um componente estético, óbvio, tá? Todo mundo procura, ninguém procura a gente... Ah, minha oclusão tá com um problema, né? Eu procuro a gente falando, eu tenho esse dente aqui que tá torto, eu tenho isso aqui que tá aberto, eu tenho um espaço. Então, eu acho que, assim, nossa cultura, o Brasil, ele é um Brasil, ele é um sistema multicultural, sem pessoas de todo canto, de todos os lugares do mundo. Nós somos uma nação, na verdade, formada por várias etnias, né? Por uma mistura muito grande, isso acarreta, obviamente, alguns problemas, como as más oclusões são mais frequentes do que em outros países, né? Então, assim, o Brasil, ele tem um índice altíssimo de problemas ortodônticos. Então, assim, desde cedo é legal acompanhar no pediatra, no odonto-pediatra. O odonto-pediatra é a pessoa que nos indica, né? Normalmente, ao final das trocas das dentições, ou então algum tipo de problema, até mesmo com as dentições descíduas, a gente tem alguns problemas que devem ser tratados até antes das trocas. Ainda, né? Quanto mais cedo, melhor. Com certeza. Então, assim, o que a gente solicita à população, de uma forma geral, que faça a sua avaliação, né? Então, assim, que um profissional qualificado, obviamente, um ortodontista, né? E a pessoa, se for criança, um odonto-pediatra, para que faça uma indicação e essa indicação seja feita para um profissional capacitado para poder executar esse tipo de procedimento. Ótimo. Rogério, infelizmente, o nosso tempo é curtinho, mas fala da clínica nova ali em Ponta Negra, tão linda, né? É, nós tivemos a felicidade de abrir um consultório lá em Ponta Negra, né? Então, dentro do Dona Barcani, ali na rota do... Bem na esquina ali da Rota do Sol, né? Na Rota do Sol, ali, como quem vai ali no final da Engenharia Roberto Freire, né? Então, assim, o local é legal, Ponta Negra hoje está começando a voltar, graças a Deus vai ficar em Vóbia, porque há tanto tempo nossa Ponta Negra esquecida, né? Hoje eu já me considero um potiguar, eu estou aqui no Rio Grande do Norte já há 16 anos, me casei com uma potiguar, tem duas... Você de Belo Horizonte, né? Você de Belo Horizonte, nascida e criada com 30 anos de idade, de 2003 eu vim para cá. Até trabalhar numa clínica, que a Paula Dentes é coordenador dela, que é uma clínica que me acolheu com muito carinho, até hoje eu sou coordenador da parte de ortodontia de lá. Então, eu já me sinto potiguar, então eu fico feliz quando as pessoas começam a valorizar a nossa terra, né? Então, o que a gente tem de legal, que todo mundo conhece no Brasil inteiro, vai falar, você conhece Ponta Negra? Eu falo, hoje eu moro lá e trabalho lá. Então, eu moro em Ponta Negra e trabalho em Ponta Negra, que é um prazer muito grande, né? A gente que vem de fora para conhecer as terras potiguares, assim, a gente fica muito feliz. Se encanta logo ali, né? A gente se encanta bastante com a natureza, com as praias belíssimas e fica muito feliz que Ponta Negra esteja voltando a... Muitas empresas, você vê muitos restaurantes novos em Ponta Negra, né? Então, aquele glamour de Ponta Negra, de quando eu cheguei aqui em 2003, ela está retornando de uma forma legal, porque o próprio pessoal da cidade... Porque a cidade está crescendo ali para Nova Parnamirim, tem ali para o Alphaville e Ponta Negra termina sendo o caminho para muita gente, né? Com certeza. Antes Ponta Negra era o fim, a pessoa ia a Ponta Negra, não. Agora todo mundo passa por ali e é um público bem... Pronto, e se passar pelo consultório, se quiser, fiquem à vontade. Estou à disposição de vocês, tá? Meu Instagram é doutorrogélio laviola. Se quiserem fazer alguma... Lá também tem dicas, né? Tem, com certeza, absoluta. Se quiserem fazer alguma pergunta, mandar um direct, alguma coisa para a gente poder responder, vou ter um imenso prazer em ajudar, tá certo? A gente tem demonstrações de aparelhos, de tipos de aparelhos para poder falar sobre isso. A gente escolheu um sistema aqui, que é um sistema que está muito em alta, que são os aparelhos autoligados, porque hoje em dia todo mundo quer um prazo menor de tratamento, andar mais de perto possível, terminar o sistema com excelência, né? Para poder seguir viagem e ter o sorriso lindo. E sair sorrindo por aí. Rogério, obrigada. Volte sempre. Viver bem aqui de portas abertas. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado a vocês. Um abraço, tá? Fica com Deus. E a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí. Já, já tem mais Viver Bem pra você.